31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem vai comentar um pouco dessa trajetória e os desafios da pandemia, nosso convidado especial do Jornal Fato de hoje, o conselheiro tutelar, Jessé Martins. Jessé, é um prazer mais uma vez receber você aqui. 31 anos, dá para comemorar? Tá, é tempo de celebrar essa data, né? Quero agradecer a você mais uma vez por essa abertura, por essa agenda e colocar em pauta esse aniversário tão importante, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse período de pandemia, foram muitos desafios, porque todo mundo dentro de casa, vocês praticamente não puderam acessar aí os menores, as crianças e adolescentes para exercer plenamente o trabalho. Como é que foi esse desafio? Conta para a gente, os bastidores aí do trabalho de vocês na pandemia. foi um desacelerar das atividades, né? Porque o conselho atuante dentro das escolas, dos bairros, das comunidades, o tempo todo naquela jornada de atendimento, de orientação, de visita, averiguação de alguma situação conflituosa, e, de repente, a gente teve que parar. E, nesse parar, nós ficamos preocupados. Porque nós paramos enquanto um mecanismo, né? Quanto rede, em partes, né? O conselho não parou, ele funcionava sob o plantão, mas nós paramos naquela rotina atípica, né? Assim, de vivenciar as escolas, vivenciar os CRAs, vivenciar tudo. E nós ficamos preocupados, porque, de conta partida, nós sabíamos que a violação não tinha parado. E poderia aumentar. Porque, sendo que a porta de contato com essas crianças e adolescentes é através dessa rede de proteção, que é a escola, do coxinho do bairro, que é o CRAs, enfim, os projetos sociais do pai. Então, foi algo bem preocupante para nós e desafiador como chegar a essa criança e adolescente nesse período de pandemia. Bom, agora, com a retomada econômica, a retomada da vida, praticamente voltando ao seu curso normal, como é que estão os desafios? Vamos começar falando da educação, né? Educação não vai voltar aí, já está voltando nas grandes cidades, na maioria dos casos, presencial. E aí, como é que o Estatuto da Criança e Adolescente, vocês, conselheiros, observam esse movimento da educação nesses 31 anos do ECA, né? Então, o Estatuto vem narrar que a criança tem o direito, né? É dever dos pais matricular e acompanhar os seus filhos. E é também a direito da criança estar matriculado em uma rede pública de ensino gratuito próximo da sua residência. Então, o Estatuto trouxe essa valia. Então, hoje, tem que ter a vaga para a criança. Não é opcional, hoje, você colocar uma criança na escola. Não. Hoje, é lei você colocar, inclusive, a adaptação no artigo 53, que os irmãos têm essa garantia de estudar na mesma escola. Então, hoje, a criança está tendo mais acesso à educação, a criança tendo acesso mais ao desenvolvimento pedagógico, a criança sendo trabalhada com lúdico. Então, deixou de ser aquela criança que lá atrás era para trabalhar, para serviços braçais, e agora passou a ser trabalhada uma criança com desenvolvimento intelectual. Então, isso, inclusive, pode ocorrer até penalidades para os pais. É verdade, Giacete? Exatamente. Principalmente para as crianças acima de quatro anos de idade. Quatro anos de idade, os pais têm o dever de matricular os seus filhos. Queira o pai ou não, achando que não tem o tempo, mas a lei estabelece que, acima dos quatro anos, tem que estar inserido dentro de uma escola, que aí já começa a primeira fase educacional, a pré-escola, onde a criança vai descobrindo nomes, letras, né? E assim, ele começa a vivenciar as parentes escolares. Giacete, em relação à saúde, conta para a gente aí como é que é o direito ao acesso da criança e adolescente ao atendimento de saúde no nosso município, por exemplo. Então, a saúde, nós precisamos evoluir muito. A educação, nós evoluímos, né? Aquela resistência de não ter vaga. Temos ainda alguma dificuldade de localização de vagas de alguma criança, de transferência de um bairro para outras vezes, não achar a vaga em outro bairro, né? A gente tem esse problema em Cachoeira. Mas a saúde, ela precisa ser olhada com mais delicadeza, porque nossas crianças estão passando por muitas situações psicológicas, neurológicas, e nós não temos o suporte imediato, até mesmo psiquiátricos. E nós vamos procurar apoio em outras redes, e essas redes têm um pouco de resistência. Por quê? São redes que trabalham com a política do adulto. Então, eles têm que abrir uma lacunazinha para interagir com o adolescente e com a criança. Então, a saúde, ela precisa, precisa ter um ambiente especializado, com psicólogo, com psicopedagogo, com psiquiatra, com neuro, para avançar essa situação do cuidado médico e mental dessa criança. Coisa que nós não temos hoje em Cachoeira. E, acima de tudo também, a qualidade de vida dessa criança e do adolescente também é observada, por exemplo, esporte, lazer. Porque o esporte é um canal de encaminhar tantas crianças para um futuro melhor, para conhecimento, para trabalho em equipe, para um desenvolvimento mais saudável. E aí, isso também é essencial? Isso também está previsto no Estatuto, ou, Gessé? Isso está previsto. O esporte, o direito para esporte, a lazer, a convivência comunitária, o ir e vir nos logradouros públicos. E, hoje, nós temos uma demanda de denúncia do Conselho que vizinhos ligam para o Conselho denunciando crianças que estão na porta da casa deles, naquele momento, brincando. Aí, a gente vai fazer uma buscativa para vivenciar esse contexto. O bairro não tem uma quadra, o bairro não tem uma pracinha, o bairro não tem nada atrativo, no lazer, para acolher essa criança. Então, essa criança fica, de repente, de brincar na rua, porque, se ela não brincar na rua, ela não vai nem exercer essa infância dela. Então, precisa ser estabelecido, dentro da cidade, no município, a área do lazer, do esporte, porque nós temos meninos e meninas talentosos. Nós temos meninos que se destacam no futebol, no vôlei, no rentebol, ou até mesmo uma brincadeira ali de pique-pega. Então, hoje, estão sendo privados. Criança não pode ficar na rua, criança não fica na minha porta. Então, onde eu coloco essa criança? Onde eu garanto esse lazer dessa criança? Jessé, você e todos os conselheiros aqui de Cachoeira, a gente conhece a maioria deles, tem um zelo muito grande. Acredito que seja igual em todo o Brasil, os conselheiros cuidando das crianças. Há uma confusão, acho que, da sociedade em geral, sobre a questão de trabalho dos adolescentes. Inclusive, está previsto a questão da qualificação profissional. Afinal de contas, adolescente pode ou não trabalhar? Porque as pessoas antigas falam, Ah, no meu tempo era assim, a gente ouve muito o pessoal falar isso. Mas pode trabalhar, né? Adolescente pode ter seu início, sua qualificação e suas primeiras passas profissionais, é verdade? Então, ele pode, acima dos 14 anos para os 15 anos, ele pode sempre trabalhar na regra de menor aprendiz ou jovem aprendiz. Porque esse executado, essa atividade jornalista, vai ser sempre para um bem profissional de conhecimento. Então, ali vai trabalhar o profissional, mas também vai trabalhar uma carreira para ele. Então, tem esse bloco da sociedade. Ah, melhor trabalhar do que roubar. Melhor trabalhar do que traficar. Então, assim, aí você vai ver o contexto. Amigo, a criança está trabalhando ali, fazendo uma atividade no ambiente físico. Não tem estrutura nem física para aquilo ali, nem psicológico. Às vezes, é uma carga horária superpesada, não pode. Ele tem que estar estudando no horário, no outro horário, no contraturno, exercendo essa atividade de jovem aprendiz ou menor aprendiz. Ele tem os seus direitos, trabalhos, todos garantidos. Então, quando a pessoa vem fora da legislação, coloca ali a criança, adolescente o dia inteiro, ou no sol quente, ou numa beira de maestrata, ou até, às vezes, dentro de uma cozinha que pode causar um risco de uma explosão, uma queimadura, enfim, pega essa mão de obra pequena, produtiva, porque eles são bem ágeis, essas crianças, os adolescentes, são bem ágeis, são motivados a trabalhar, gostam, e remuneram pouco, e não dão a garantia do que é de lei para essas crianças. Então, ou seja, fica no serviço, eu abandono as cadeiras da escola, e fico ali tendo uma evasão escolar sobre esse contexto, e para mim está ótimo, porque se eu for contratar um adulto, um adulto é um salário mínimo, eu tenho que assinar carteira, eu vou ter que dar plano de saúde, eu vou ter que pagar o INSS dessa pessoa, então é mais fácil recrutar esses adolescentes. Mas podem exercer o trabalho de manual aprendiz, dentro de uma empresa, tem toda uma avaliação, tem todo um processo seletivo, não vai ser vedado o direito à escolarização, não, precisamos entender uma coisa, trabalhar é para o adulto, aquele trabalho, o jovem hoje precisa de capacitação profissional, então são levados para dentro dessa empresa para se capacitar, e ali eles vão aprendendo a conviver em grupo, entender o que é liderança, menos aquela instituição. Bom, pais, mães e responsáveis, na dúvida procure o conselho tutelar, que eles vão te orientar, com certeza o que é melhor. Jessé, qual a avaliação ou a mensagem que você quer deixar para a sociedade nesse novo momento que a gente está vivendo, onde a gente celebra 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, são 31 anos, é uma vida jovem, que é 31 anos, a pessoa está jovem ainda, então, assim, é 31 anos de existência, tem 31 anos de uma bandeira, 31 anos de uma luta, para inserir esses direitos na bancada municipal, na bancada estadual, na bancada nacional, para que seja direito dessas crianças. Então, assim, esse direito, 31 anos atrás, ele veio trazer a política pública para essa criança. Então, todos nós, como cidadãos, seja trabalhando na área, na infância, ou em outra área, a gente precisa saber algo que é essencial que está no Estatuto, que é dever de todos. Lógico, começa pela família, tudo se constitui pela família, primeiramente, a primeira garantidora de direito, mas é dever de todos ter esse olhar para a criança, para o adolescente, que é o futuro nosso. Amanhã, eles estarão sentados em nossos lugares e precisam chegar lá com saúde, precisam chegar lá tendo uma infância para contar, chegar lá com uma capacitação, com uma formação. Então, o que eu deixo para a sociedade é, temos 31 anos de resistência, temos 31 anos de bandeira de Estatuto da Criança e Adolescente, e a gente precisa entender um pouco sobre isso e ser lá também. Jaci, muito obrigado, leve os cumprimentos do Jornal Fato a todos os demais conselheiros e os que estiverem vendo em todo o Brasil aí, uma homenagem ao trabalho de vocês. Muito obrigado pela sua participação, sempre com conteúdo rico e essencial para as nossas crianças e adolescentes. Eu que agradeço e com abraço de todo o Conselho do Hotelado de Cachoeira, Regional 1, Regional 2, e queremos dizer que estamos sempre à disposição, tanto para o jornal quanto para a sociedade em si.